Você sonhou que varria uma escada? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, eu, ela disse o nome dela, eu sonhei varrendo uma escada de cima para baixo. Então, como é que se varre uma escada? Qual é a forma certa de se varrer uma escada na vida de vigília? É de cima para baixo. Então, o sonho quer dizer que a sonhadora está fazendo certo. As decisões que ela está tomando, de acordo com os raciocínios, está correto, como ela está fazendo e raciocinando. Porque uma escada na vida de vigília se varre de cima para baixo. E lá no sonho, ela sim fazia. Então, quer dizer que ela está, do ponto de vista espiritual e astral, ela está, na verdade, buscando uma sabedoria, interior que ela tem, com princípios ligados ao divino. Isso é muito importante. Ela está muito preocupada em tomar decisões de acordo com a moralidade, com a pureza, com a honestidade. E isso tudo é muito positivo. Ela está limpando os caminhos dela, está ajeitando a vida dela da melhor forma e da forma mais assertiva. E o sonho diz também que outra forma de organizar a sua vida, as coisas que você tem para resolver, não existe. Só existe esse jeito como a senhora está fazendo mesmo. E é um jeito assertivo, ele é convencional, é tradicional e é funcional também. Muito positivo o seu sonho. Se você sonhou nesse sentido, então somente alegre-se. Crenças inúteis e apegos inservíveis sairão da vida da sonhadora pelo poder de raciocínio e de entendimento lógico que ela tem e agora põe em prática. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, isso quer dizer que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho aqui no YouTube eu faço sempre com muito amor. gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.